Não, agora tem um... Ixi... Que que é aquilo ali, velho? Agora que eu vou ficar assistindo aqui. Ah, não? Que da hora. Você está louco. Saia nesse monstro. Eu acho que eu vou ganhar esse cara aí, velho. Ele vai te matar. Ih, também estou achando. Corre, Cris, corre. Olha a música. Vou ficar olhando. Se não conseguir matar, eu ajudo. Fica filmando. Vou ter que matar mesmo, velho. Ah, não vai para trás. Por que agora não vai? Não trece para cá, não. Não trece para cá, não. Eu vagabundo. Bate nele. Está com medo, por quê? Eu estou batendo. Eu vou ajudar. Ajuda. Deixa eu me ajudar. Vamos lá, eu vou morrer. Aí, ó. Matei quase sozinho, ó. Sim. O que ele está falando? Bacunarás. Aí, lá. Ó. Hã? Falou que vai te comer se tu não... Coisar. Mata aí, já. Mata aí, já. Vambora, meu irmão. Vambora aí, agora, hein? O que tem mais foda aqui? Ei? Ei? Sei não, sei não, hein? Vambora, tem mais alguma coisa aqui? O bicho é maior que o mapa quase. Ó, tem outro negócio aqui, Cris. Tem? Sim, aqui ó. Tchau, só pra tu. Pra mim não. Vamos ver lá o que que é. Eu sei que é o cara que tá me seguindo. Você viu, né? Falei que o cara ia virar meu pet, se não quis acreditar. Ele falou que se tu não jogar direito ele vai te matar. Não, eu falei, obedeça ou seja punido. Olha lá, ele quebrou a porta pra mim, ó. Ué? Bem mais útil que o seu. Olha lá. Ó, velho. Meu pet é foda. Ah, eu gosto mais do meu. Não. Ele é mais sexy, sei lá. Olha lá, olha lá. Meu mais forte. Ih, tá cheio de bicho aqui. Nossa, a tua quest é grande aqui, meu. Sim. Ai, eu tô trocando as teclas tudo. Eu não acerto. Ah, até... Até o final do jogo eu tô aprendendo. Hihi. Sim. Acabou? Quanto falta pra você ficar level 10? Falta uns 5%. Ó lá, gente. Calma aí, calma aí. Não bote não, bote não. Bote em que? Ó lá. Tá te esperando lá na frente. Ih, que bicho lá é diferente, né? Vai. Vou matar esse aqui primeiro. Nossa senhora! Agora que eu vi. Ô, velho. Vamos voltar pra trás? Vai, vamo lá. Espera recuperar aqui. Tá bom. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o de ficar estonado. E... Você corre. Ué. Ué. Você é tão grande que nem com a minha tela. Sim. Caramba, velho. Corre, Cris. Corre, você vai morrer. Vídeo, velho. Vídeo é de Ganton. Então... Dante só esse bicho. Olha, é muito grande, velho. Olha, pulou. Tá, maior a queda. Maior é o tamanho. Como é que... Isso aqui é o contrário. É... Hã... Hã... Heavy. Pode vender esse aqui, Tate. E agora? Víiiiiche, olha aqui. Achei o sistema só... Véia, agora não vai poder ir pra outro planeta. Não tem mais nada aqui não, só tô tão longa que... Acabou? Vambora. Ixi, até não chegar lá no começo. Mas posso sair daqui pro fast travel não? Ah, mas eu acho que a gente fez a quest com aquela mulherzinha aí que tá bem na porta desse negócio. Ah é? Aí eu vou ter que entregar ele pra ela. Eu sei que eu acho que agora eu vou te passar o Chris. Vai? Sim. Como? Você ainda não tá level 10 e falta 10% pra me upar. A gente falta 1%, eu acho. Se pular aí embaixo, o que acontece? Ó, tem coisa lá embaixo. Eu vou embora. Você quer pular lá não pra ver o que acontece? Eu não, eu vou embora. Vambora, vambora. Vou pegar essa quest logo. Tem que pegar level 10 pra sair desse planeta, eu acho. Então eu vou sair primeiro que você. Não. Ah, eu sei que... Eu quero ir pra outro planeta. Não. Mas eu vou... Ih cara, eu vim pro lugar errado? Não. Tá, tá certo. Não. Eu vou pedir pra China né, velho? Cara, é outro planeta né, o país. Não, mas eu quero ir pra China mesmo. É mesmo, velho. No universo de Star Wars, o que acontece com a Terra, né? Será que não existe mais? Não. Fala alguma coisa na história ou é só a suposição? Não, não existe mais... Ah, aqui é o meu. É isso? Sim. Ah, tem o meu aqui. Ah, tem o meu aqui. Ah, tem o meu aqui. O caverno escuro não está aqui. Só deixa eu pegar minhas almas. Cadê? Ah, o caverno está tentando me matar ali. Vagabula. Eu já apertei espaço, falei tudo. Coitado. Quer ajuda? Bate aí pro caverno rápido. Certo. Não. Não tô indo pra girar. Sim, é bem Blades. Acabou. Ah, não matou não? Fraco. Agora vai falar que você vai virar seu seguidor também. Sim, tem um monte de seguidor. Vãozinho, sim. Vãozinho, sim. Vãozinho, sim. Vãozinho. 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 Que foi aquele cara? Que que você fez? Deu um choque nela. Por quê? Ela assintomateu... Ah, você... Deu um choque nela. Que que é? Cala a boca. Ela é sua escrava? Sim. O meu não. O meu não. O meu me segue porque eu sou forte demais. Me é escrava. Então vai agora, pra onde? Ah, tem um negócio lá. Relíquia lá no final. Para cá, para cá. não tenho coisa lá para fazer aqui é que tem coisa também é que a entrada né o vagabundo fica olhando não não tem um raio mais rápido não esse raio aí é que sai arranca mais tu vai soltar já acabou o cara o que eu tenho que fazer lá se não ó ó ó falou já vou botar o planeta vai nada eu tenho que matar esses bichos também é quase meia também seguir mas é bônus nossa tá lá embaixo muito longe é minha magia arranca mais pegar esse aqui e lá se liga já essa aqui é minha né a para trás sim ó olha pra mim a colher para mim o que é o que é que você tá com o night savior ou não porque está com o night savior ou não velho eu sou mais foda que tu um vagabundo se vira então ai que vagabundo vai achar eu morrer mesmo eu não ajuda nossa da onde está vindo o cara está bugando isso ele já está parado lá em cima velho ai velho eu estou defendendo que vagabundo me ajuda aqui velho eu estou matando os bichos nossa eu quase morri não acredito quem fez ficou olhando que safado você falou que você é melhor que eu não sei o que que você tem lightsaber agora sim eu não vi nenhum raio do vagabundo para ajudar nenhum raio eu matei metade velho matou metade sim eu estava tancando todo mundo lá não fez nada olha tem um negocinho aí melhor de que eu estou quase cheio eu vou pegar para o puro eu vou pegar isso ai olha a bunda então se diga olha para cá hum vai ficar do level 10 eu não sei cara eu sei que eu tenho light saber eu não tenho light saber e ai tu eu não tenho eu não tenho eu não tenho é o meu cara é mais forte que o seu tu não ganhou eu tenho certeza a gente tinha uma quest ai no final sim vai que tu ganhou e ta no inventário ai tu não sabe ou o teu ganho é diferente vamos aproveitar que não tem ninguém aqui corre não tem monstro nenhum aqui ó Chris minha espada agora é mais forte só que ainda não é um night saber não de bambu ainda uai é outra aqui é saída saída nossa está muito longe para sair aqui nossa senhora fast travel dentro da dungeon sai monstro esse bicho fica entrando na minha frente Star Wars acho que não sim vai assim ó tava tocando agora nossa velha no filme você me deixa até tonto barulho? não os efeitos aí lá eu não consigo enxergar mais nada só esses treinos desligar a luz ainda e fica lá vum 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 da hora agora eu não consigo enxergar mais nada horror rangers só tem esse planeta eu acho eu quero ir pra narnia humm aí outro jogo certeza ó tá ficando de noite você quer impressão minha? impressão tua acho que é porque ó ela aí de novo oi seu pai se você tá falando que o pai dela é alguma coisa blá 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 tá obrigado você pode pronto? pronto tá caramba 1% pra mim o pav level 10 calma aí a nota certa agora é lá na academia velho eu não gosto mais dessa academia não né? longe pra caramba não velho dentro dela é um um labirinto tudo é longe ou tem um terceiro andar sabia né? tem acho que a gente vai lá agora pegar alguma coisa ou não você tá indo? ah deixa eu vender alguma coisa Cris onde que é? aqui eu ganhei um negócio aqui vou colocar cadê? aqui aonde? como é que faz? aqui o que que é isso aqui Cris? oi? essa máquina aqui é pra você é colocar as vezes o item tem um slotzinho um espaço e você coloca a pecinha lá deixa eu ver se é isso aqui é aqui ó quem tá vendo o vídeo vai ver aí bom galera esse vídeo vai ficando por aqui se você gostou deixe seu gostei deixe seu favorito deixe um comentário aí e até a próxima falou e até a próxima e até a próxima